Paz do Senhor pra vocês pessoas começando mais um vídeo aqui nesse canal Gente, eu quero compartilhar com vocês tudinho nesse vídeo aqui, gente Já cheguei no meu serviço, tome aí meu banhozinho, tô aqui sentadinha na cama aqui Abrindo um vídeo pra vocês, vou gravar tudinho pra vocês aqui Já vou começar gravando pra vocês no começo do vídeo, espero que vocês gostem aí Um kibe, mini kibe, gente, quem ama kibe aí, quem ama kibe aí vai deixar o like nesse vídeo aí, tá bom? Então eu já vou preparar pra vocês o kibe de começo Espero que vocês gostem, fica comigo aí até o final pra você ver o passo a passo direitinho Tudo que eu vou fazendo aqui, não vou gravar só o kibe, mas tudo que eu fizer aqui e acho interessante Que vocês vão gostar aí, eu vou pôr nesse vídeo aqui, tá bom? Então pra você que nunca me viu e tá me vendo pela primeira vez aí Abrir o vídeo aí e tá me vendo pela primeira vez, eu te convido você a permanecer comigo pra sempre E não sai daí, fica até o final, então fica comigo pra sempre aí, tá bom? Então bora pro vídeo que eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Então bora pro vídeo Gente, já vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tenho esse canecão grandão, ele é bem grande, tá? Mas eu acho que não vai ter necessidade de usar isso tudo de água, não Então eu enchi ele, vou ter que jogar um pouquinho fora aqui, ó Porque eu acho que eu coloquei muita água Coloquei, joguei um pouquinho fora Vou colocar um pouquinho de sal nessa água Assim, tanto assim mais ou menos de sal, ó Pra poder temperar, tá? E vou colocar essa água pra ferver pra me colocar no kibe, tá bom? Já vou começar mostrando pra vocês aqui a água com sal Que eu vou colocar pra ferver agora Peguei essa bacia aqui bem grande E comprei dois pacotes desses aqui, né? De trigo paraquilo Comprei dois pacotes desses aqui Eu vou colocar um e meio, tá? Desses aqui Vou fazer bastante Porque eu vou fazer pra congelar, tá bom? Gente, a água ferveu, tá vendo? Vou desligar aqui agora Aqui tá a farinha de trigo, de kibe, tá? Eu vou colocar até cobrir, tá bom? A água Já coloquei muita água aqui, sabe? Não tem problema não Ó, aí você coloca assim, ó Tem que ficar assim, tá bom? Tem que cobrir ela Aí deixa ela descansar ali Que ela vai cozinhar ali, tá bom? Eu vou pegar esse molho aí de salsinha, tá? Eu não tinha cebolinha, não tinha não Não achei cebolinha Eu só achei salsinha Aí vou picar a salsinha Que me pôr também no meio Tá bom? Se você tiver cebolinha Coentro Salsinha Hortelã também Pode pôr que fica muito bom, tá? Mas eu não tenho aqui Eu não vou colocar porque eu não tenho Mas se você tiver pode colocar Fica bom demais, tá bom? Vou picar bem pequenininho Pra poder... Agora eu lavei também quatro cebolas Vou picar essa aqui primeiro Eu lavei quatro cebolas Vou pôr quatro cebolas média Tá? O quibe ficou prontinho, ó Ó Tá vendo? Ficou bem sequinho Agora eu vou mexer ele aqui Pra poder dar mais ou menos uma esfriada Ó Tá vendo? Deu bastante quantidade, ó Aí eu já sugou a água todinha É rapidinho, gente Não custa, não demora nem 10 minutos Tá? Pra poder secar a água Rapidinho e seca, tá? Agora aqui eu vou colocar a carne Eu piquei só três cebolas, tá? Eu falei quatro Mas eu piquei só três Aqui eu tenho dois quilos de carne moída Tá bom? Eu vou usar ela aqui também Dois quilos de carne moída Já vou fazer assim direto de uma vez Que aí fica mais fácil, tá? Aí você pode temperar a carne também Primeiro sozinha Depois Você joga aqui dentro Ou pode fazer assim também Não tem problema não Eu tenho aqui Um molho de salsinha E três cebolas Bem picadinhas Se você tiver processador Você pica, tá? Se você gostar de dar assim cebola Você deixa a cebola assim Você pica na mão, tá? Ou então no processador também Dá também Mas eu não tenho processador aqui Eu tenho Mas o meu estragou Aí eu mandei arrumar, tá? Então eu tô sem no momento Tenho Alho socado Eu tenho uma cabeça De alho socado aqui dentro Com um pouquinho de sal Tá? Vou colocar também Pimenta do reino, tá? Você pode pôr chumichurri Chumichurri Você pode pôr orégano Você pode pôr o que você quiser De tempera aí, tá? Eu vou pôr esse aqui por enquanto Porque é no momento Que eu tenho aqui Vou deixar esfriar um pouquinho E já volto com vocês, tá? E já volto com vocês E já volto com vocês Eu mexei aqui agora Tá frio, tá? Eu tava sentada ali Mas aí Não dá pra você mexer sentada não Tem que mexer com a mão Assim em pé mesmo Aí você lava a mão bem lavadinha aí, tá? E mexe Até É Grudar tudo junto aqui Tá? Já tá virando uma massinha, tá vendo? Ó Fica bonito com a cebola assim, ó Grande Porque aí Dá pra ver a cebola, sabe? Aí se você triturar ela muito Aí ela não parece tanto no seu kiwi, né? Mas aí gostou de você morder E parecer a cebola Pra quem gosta, né, gente? Pra quem não gosta É bom triturar Porque aí não parece Aí aqui tá prontinho, ó Gente, eu ia fazer Sentada na mesa Mas aqui é melhor Ó Eu coloquei essa Colocando nela, tá? As que eu for usar As que eu for fritar Eu vou tirar Depois que eu montar tudo, tá? E aí eu vou Com o gelado Aqui dentro Ó Eu vou fazer assim, ó Pegar uma bolinha Tá vendo? No meio, ó Se der pra vocês verem direitinho Tá vendo? Uma bolinha No meio Tá? Aí eu faço aqui, ó Faço desse jeitinho Aí você vai apertando, ó Faz uma bolinha Pode fazer do tamanzinho Que você quiser Se quiser fazer pequeno Demais ou grande Eu tô fazendo Desse tamanho aqui, ó Porque Como ele vai fritar Ele vai diminuir, tá? Porque É carne, né? Então Vai diminuir bastante Aí eu faço Desse jeitinho aqui, ó Chatadinha assim, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Desse jeitinho Gente Ficou tudo prontinho Os quibe aqui Já acabei Terminei de fazer Tá vendo? Deu essa forma cheia Um quilo É E meio Um pacote e meio De quibe E Dois quilos de carne moída Deu Essa forma cheinha, tá? Ela não é grande demais Essa forma também Ela não é muito grande Mas também não é pequena, sabe? Ela é bem grande Ó E eu fiz isso aqui Os quibe desse tamanho Mais ou menos, ó Tá vendo, ó É pequeno Não é grande Tá? Olha a palma da minha mão Pra vocês verem, ó Tá vendo? Ficou bem bonito, gente Olha Aparecendo a cebola Tudo direitinho E também ficou uma delícia, né? Olha pra você ver, ó Tá vendo, ó Bem bonito mesmo Terminei de fazer Tá? Agora Vou fritar agora aqui Pra gente, tá? Gente, eu coloquei a gordura ali Tá? Coloquei bastante Pra poder tampar O quibe E agora eu vou fritar o quibe aqui Tá bom? Tem que deixar a gordura esquentar bem, tá? Coloca pouca quantidade Não Coloca muito não Porque senão Encharca Ou então Desmancha, sabe? Tem que ser Pouco salgado Então eu vou colocar pouco quibe ali dentro Vê se a esquentar bem aquecido Já volto com vocês Pra gente, tá? Tchau! Se inscreva no canal. Olha pra você ver que delícia, olha. Ficou bem crocante, tá vendo? Bem crocante por fora e ficou uma delícia, não ficou cru. Ficou bem torradinho, ficou muito bom. Bom demais. Gente, eu quero dar uma organizada aqui. Vou dar uma mostrada pra vocês. Meu quarto não está organizado, gente. Eu nem arrumei cama ainda, tá? Então eu vou resolver arrumar o meu guarda-roupa, gente, que tá... Tem algumas roupas ali que eu cheguei e tirei depois na em cima. Então eu quero mostrar pra vocês o meu guarda-roupa, porque está uma vergonha séria. Tá precisando de arrumar. Ô, gente, olha isso aqui, gente. As bolsas tudo bagunçadas ali em cima, olha. Eu não consigo achar roupa aqui mais não, ó, gente. Não consigo achar nenhuma roupa aqui mais. Como é que acha uma bagunça dessa? Aqui só fica blusa. Aqui tem saia. Aí tem short. Tem blusa. Acho que tem roupa. Tem meu marido no meio aí. Tá uma bagunça aqui só. Eu não consigo achar mais nada. Aqui embaixo também esse sapato menino. Nem aqui fica. Olha aí. Olha isso. Esse sapato nem aqui fica. Fica lá no outro quarto. Acho que foi meu marido. Como eu estou trabalhando fora, então ele organiza do jeito dele. Organiza não. Vai jogando do jeito dele. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Eu não acho nenhuma saia pra vestir mais aqui, não. Não tem como, não. É uma bagunça. Minha espécie íntima também. Ele tá ficando doido. Tá muito bagunçado, ó. E eu tô precisando muito de arrumar ele urgente. Olha pra você ver. Se tem encabimento. Preciso agora arrumar esse guarda-roupa. Porque eu não tô achando roupa aqui mais, não, gente. Então eu vou mostrar pro sujeitinho o jeitinho que eu organizo aqui, tá bom? Então bora lá. Vou organizar primeiro essa parte aqui. Vou jogar tudo aqui em cima da cama. Pra ver se eu consigo achar alguma coisa pra me poder organizar aqui. Pra mim ver se eu consigo começar a organizar isso aqui. Aqui só fica blusa, gente. Só blusa. Mas ele tá uma bagunça de tudo misturado. Aqui tem umas blusas organizadas aqui ainda. Gente, tá uma bagunça. Vambora organizar. Aqui não vou mexer. Porque aqui tá organizado. Então eu vou deixar esse blusas de jeito que tá aqui mesmo, tá? Vou tirar aqui pra mim passar um cheirinho aqui. Pra eu dar uma limpada dele por dentro, tá? Pera aí. Eu só vou usar minha misturinha, tá? E esse paninho aqui. A misturinha que você sabe. Detergente de coco. Vinagre. Muito uso tem aqui no meio. E álcool, tá? Aí eu vou rifar aqui, ó. Direto no paninho. Vou passar aqui só pra poder tirar a poeira. Gente, essa misturinha é ótima pra limpar, tá? Deixa no cheirinho bom, sabe? Não fica aquele cheiro ruim. Eu adoro essa misturinha. Gente, olha isso aqui. Como que isso aqui coube tudo ali? Naquela parte ali. Me explica. Olha isso aqui, gente. A bagunça. Não tem cabimento uma coisa dessa. Tá muito bagunçado. Sério. Demais. Então eu vou organizar ali agora só as blusas, tá? Então bora lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar tudo aqui primeiro e não começar a dobrar, porque eu não tô conseguindo achar nada, sabe? Tô sabendo por onde nem começar. Então eu vou separar os vestidos com o vestido, aí depois eu venho organizando tudo, porque tá difícil, viu? De achar as coisas aqui, saia, saia, roupa de cama, ser do marido, tá no meio de minha bagunça, do meu marido. Vai ver, tem roupa dele que tem aqui no meio, gente. Ai, nosso Deus, pijama, 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 tropa, sutiã, calcinha, pijama. Vou separando tudo aqui, aí eu vou sabendo o que eu vou fazer. Pijama. Gente, eu separei aqui os montinhos, porque eu não estava conseguindo organizar. Aqui é só saia, aqui é uns legs com as calças que eu trabalho, tava aqui no meio de minha bagunça, meio que essas calças não ficam aqui. A saia que eu comecei a dobrar. Aqui é só blusa. Aqui é vestido. E essas duas bougies ficam lá no outro quarto, tava aqui também no lugar da roupa. Isso aqui é pijama, short de dormir, calcinha, tá tudo em bola, sutiã, tava tudo ali no meio, saia. E ali as roupas do meu marido também, tava no meio das minhas roupas, gente. Ai, que bagunça. Aquilo ali é fronha de roupa, fronha de travesseiro. Olha pra você ver. Que bagunça. Só Deus na causa. Então, eu vou organizar aqui mais rápido agora. Tchau, tchau. Vou colocar só as receirinhas, tá? Sapato baixo assim, ó Que eu vou colocar aqui, ó Esse sapato que fica aqui E esses tênis aqui não ficam aqui Mas como meu marido, ele não sabe organizar Porque ele tá organizando pra mim Organizando não, jogando aqui, né? Aí ele jogou tudo aqui Mas esse sapato aqui fica tudo lá no outro quarto Eles não são daqui Mas ele joga tudo aí, sabe? É porque eu chego, uso Aí eu deixo aqui dentro do quarto Ele pega e joga aqui dentro, sabe? Não leva pro outro quarto, não Mas aí esse sapato eu vou deixar pra lá So just sit with me Talking to the night and to the morning As bolsas ali de cima agora Daqui Essas bolsas aqui, ó Eu vou deixar lá no outro quarto Porque aqui tá muito montoado, sabe? Aí eu vou levar elas pra deixar lá no outro quarto Inclusive, gente, essas bolsas aqui É uma menina da minha cidade que faz Essas bolsas aqui, tá? São muito lindas e são bem feitas, ó É bem forte E são muito lindas Eu acho lindas essas bolsas Ela faz, sabe? Ela cobre um preço bem bom Olha que lindas essas bolsas São lindas Tem preta dela também, ó Eu tenho preta, cinza e verde E vermelha que eu tenho dela Aí eu vou deixar só essas aqui que é de sair Aí eu vou deixar só essas aqui Aqui em cima, tá? Eu vou tirar aqui Vou dar uma limpada aqui Tem minha carteira, ela é que tá aqui em cima Porque eu tava com a canela, eu nem vi Já tava aqui em cima Gente, deixa eu ver Chinela aqui em cima, ó Olha que bagunça, aí Ter chinelos juntar as bolsas, aí Isso aqui é papel do meu marido, tá, gente? Não é meu não, viu? Mas fazer o quê, né? Radinha também dá Por conta sozinha Eu tô usando uma misturinha, tá? Pra limpar a água da roupa toda por dentro Como ele que tá dando conta da casa Sabe? Organizando pra mim Porque ele chega mais cedo E tem dia que ele não vai pra roça Aí ele organiza pra mim do jeito inteiro, né, gente? Então Aí depois eu venho Dando a geral, sabe? Aí eu vou colocar só essas bolsas aqui, ó Essas três bolsas que eu tenho Pra mim, essas aqui são de sair Ai Que isso? Essas aqui são de sair, sabe? Aquelas outras que eu mostrei pra vocês É do dia a dia No dia a dia, assim, gente Quando eu uso, né? A coisa mais difícil do mundo É usar a bolsa também A carteira aqui é pra dessa aqui, ó Dessa bolsa aqui, ó Essa carteira Gosto muito dela, gente Eu acho uma cor linda essa bolsa, sabe? E combina com tudo Eu amo cor neutra, assim Cor marrom, creme, assim Essas corcinhas Eu sou apaixonada com bolsa Tchau? Tchau Tchau Tchau, tchau. Gente, acabei por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui, gente. Olha isso aqui. Por favor. Olha lá, coloquei as três bolsas que eu gosto de sair. Essas três bolsas é pra eu me sair, tá? Eu deixei elas ali em cima, porque eu não uso no dia a dia. Então, gente, aqui, deixei as blusas do mesmo jeito. Eu não me enchei, só limpei, como vocês viram. Aqui, ficam todas as minhas blusas de usar dentro de casa. Também de sair também, mas elas... Deixa eu pegar a luz aqui, peraí. Mas elas são de sair também. Algumas, né? E algumas são usadas dentro de casa mesmo, tá? E ficou desse jeito aqui. Aqui na gaveta, aqui são peças íntimas, né? Sutiã, calcinha. Vocês sabem que calcinha não tem como ficar organizada, né, gente? Aqui ficou todas as minhas saias. Eu coloco, assim, clara, jeans, preta, né, escura e as colorida. Pra mim, de saber qual é qual. A gente não tá muito perfeito, porque é difícil apertar bastante, sabe? Pra caber as coisas. Então, ficou assim. Então, dá pra mim visualizar tudo direitinho, qualquer qual. Sei que todas aqui, qualquer qual, né? Então, já fica bem organizado. Aqui também são todas as minhas pijamas de dormir. Eu coloco short com a blusa junto, tá? Pra quando eu pegar, já tá tudo junto, tá? Eu coloco desse jeito. Short e a blusa junto. Ali são lingerie, meia calça, as coisas. Eu coloco desse lado aqui. Tá, gente? E aqui ficou as rasteirinhas, né? Rasteirinhas, sim. Papete, essas coisas. Eu tenho só três rasteirinhas, né? Como vocês estão vendo, né? A preta, a clarinha e a branca. Eu tô até precisando de comprar também, porque eu gosto muito. Esse sapato ficou aqui, tá? Ficou bem organizado, né, gente? Agora, né? Aqui ficou desse jeito. O que vocês acharam? Ficou bom? Gente, as calças, vestido, eu coloquei ali. As legs ficam tudo no outro guarda-roupa. Aqui em casa tem três guarda-roupas, gente. Então, eu não coloco todas as minhas roupas aqui nesse guarda-roupa. E nem as do meu marido, tá? Aqui ficou os vestidos. Gente, eu não organizei essa parte, tá? Tá do mesmo jeito. Eu só coloquei os vestidos aqui mesmo, tá vendo? Se vocês gostam, estão vendo. Eu não passo roupa, tá? As calças do meu marido tá ali. Então, essa parte ficou do mesmo jeito. Eu não mexi, porque não tá precisando tanto, né, gente? Então, eu mexo mais do que tá precisando mesmo, porque minha vida é muito corrida. Aqui na parte do marido, eu organizei, tá? Essa parte que eu organizei, as blusas dele que ficam ali. Ali são blusas sociais. Aqui são cuecas, né, gente? Aqui são as bermudas dele, né? E aqui, algumas blusas de frio dele. Gente, e ali são os sapatos dele. Gente, eu... Como eu falei, que em casa são três guarda-roupa. Então, eu não coloco todas as roupas nesse guarda-roupa só pra não pesar. Então, eu divido, sabe? As roupas nossas. Algumas mais velhas de usar. Algumas outras também de sair. Roupa de sair. Algumas coisas. Eu coloco nos outros guarda-roupa também. Vou dividindo, tá? Então, eu não deixo só nesse guarda-roupa pra não prezar. Porque aqui tem três guarda-roupas. Então, eu divido pra ficar leve pra todos, né? Então, ficou desse jeito aqui. Gente, aqui no quarto, eu não passei pano. Porque o chão tá limpinho. Tá vendo? Tá até brilhando. Meu marido já passou pano mais cedo. Então, eu não passei pano. Tava precisando de organizar mesmo. Aqui eu troquei só essa roupa de cama mesmo. Deixei só essa coxa de cima, sabe? Não coloquei coxa por cima, não. Porque tá muito calor. Então, eu gosto de deixar só um lençol. Tá? Então, troquei só essa parte mesmo. Aqui passei um paninho. Até caiu aqui porque tá... Caiu aqui a foto. Eu gosto de deixar ali aquele foninho ali. Carregador meu que eu já carrega meu telefone. Já escuto música, sabe? A guitarra em guileque, gente. Pra clarear aqui. Porque já escureceu aqui, tá? Coloquei aqui. Vocês viram que eu limpei. Tá? Organizei ali. Ali também a mesma coisa. Na mesinha ali também coloquei a mesma coisa. Sabe? Limpei. Sabe? Gente, isso aqui é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Tá? Então, eu coloquei ali. Só deixei assim, gente. Tô precisando também de organizar. De... Como é que fala? De... De enfeite, tá? Aqui então quase foi desse jeito. Organizado. Tá bom? Gente, vocês viram que tinha bastante roupa. É... No meu lugar da roupa do meu marido, né? Você viu como é que tava roupa desvirada. Tinha bastante coisa. Então, tava bem bagunçado mesmo. Então, o quarto ficou desse jeito aqui. Tá? Gente, voltei aqui pra poder finalizar esse vídeo com vocês. Tô aqui sentadinha na minha cama. Descansando minhas pernas um pouquinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, vocês viram? Vocês viram que tinha bastante roupa aí. É... Deslados avesso. Tinha bastante roupa do marido aqui no meio das minhas roupas, tá? Tinha muita coisa. Tava muito bagunçado. Tava precisando demais de organizar esse negócio da roupa, gente. Tava precisando, tá? Tava passando o limite. Então... É... Gente, eu tô suada. Morrendo de calor. Eu tomo um banho agora. Porque não tomei banho. Cheguei de serviço. Eu desci pra padaria, sabe? É... Eu não falei pra vocês. Já é outro dia por aqui, tá? Eu gravei o que pra vocês aí. Em um dia. E no outro dia eu tô... Então, hoje eu tô gravando o organizador da roupa pra vocês, tá? Porque ficou muito tarde. Eu tive que levantar cedo no outro dia. Então, não deu pra eu poder terminar de gravar. Então, já é outro dia por aqui. Já cheguei de serviço. Não tomei banho ainda. Tô sem tomar banho até agora. Desci lá pra baixo. Fui fazer polvilho. Que tava precisando de bolo, esse trem lá. Subi correndo pra poder organizar o guarda-roupa com vocês. Tá bom? Tava precisando muito. E agora eu tô aqui, gente. Suada. Doida pra não tomar um banho. Deitar e descansar as pernas um pouquinho, tá? Então, eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu gostei no vídeo. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, tá bom? Compartilha. E também me segue lá no Instagram. Caso você queira me seguir lá no Instagram. O link sempre fica na descrição. Gente, tem mais vídeo parecido com esse aí no cards. Eu sempre deixo aí no cards em cima. Caso você queira ver os outros próximos vídeos. Organizando o guarda-roupa todos. Os outros guarda-roupa. Tem vídeo aí, tá bom? No canal. Caso você queira ver. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!